E aí tô com o negócio entalado já viu aí tá suja um pouquinho o negócio já entalado vai não consigo dormir mais com isso agora minha cabeça todo dia só pensando isso tempo todo é um negócio que eu quero te falar tem um tempo já tu quer me falar aqui agora tu tem certeza que tu quer me falar aqui agora eu não espero chegar em casa para tu falar não falou agora porque se você for para gente coisa assim já vai logo andando é o que eu vou andando para onde é porque sim eu vou andando para onde você vai andando para é para o que você for se você não aceitar agora é porque assim a verdade é que é não tem naquele dia que tu chegou lá tu queria pegar meu celular sim eu não deixei supostamente tu tava trabalhando que tava ocupado né sim então aí eu cheguei lá e tá conversando com a menina aí velho já tem um caso na verdade tem quase um ano já é o que tu tem um caso de um ano namorando comigo a gente terminou tu continuou com esse caso a gente voltou de estar com esse caso ainda pronto velho era isso que eu tava encasgado não aguentava não pronto agora eu tô com minha mente mais leve tá bom é isso velho sinceramente velho não importa mais eu tô com esse gosto de amor